Pessoal, vou mostrar nesse vídeo aqui como passar o desafio cooperativo sozinho. Você vai precisar daquela relíquia que tem um clone de você mesmo. Você vai subir em uma das plataformas, vai ativar ela. O seu clone vai ficar aqui, tu vai do outro lado e você vai conseguir abrir o segredo. Aí é só botar a chave e pegar os prêmios. Espero ter ajudado vocês aí, se você tiver alguém para te ajudar a fazer esse desafio sozinho. Obrigado e até a próxima. E aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto, sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! Woo!